Quem viu meu açude secando Carcara voando, verde buchando Poeira rasgando meu chão Nuvem de passagem Não rega sertão Meu eu mais selvagem Sertão na estiagem Poeira meu chão Meu eu mais selvagem Sertão na estiagem Pelo que eu conheço, 52 anos, 53 anos É a minha história que eu tenho no açude Piripau E me orgulho morar vizinho no açude desse Como que é nossa beleza Nossa riqueza de pacatuba Sertão Meu eu mais selvagem Sertão na estiagem Poeira meu chão Todo ano quando chove nesse açude aqui Sangra aqui bastante Dá muito peixe E a vinha nova Todo ano acontece como é que Fica próprio para banho né E dá para pegar alguma coisa? É Cadê a nossa peixe? Que almei Que almei O verde murchando Poeira rasgando meu chão No verde passagem As peixes ficaram por ali comendo o sujinho da roupa, o sabão E sempre aqui foi um lazer Apesar dessa ser que houve aí Três, quatro anos Até cinco anos Ela não encheu Mas sendo encheu É uma liguinha para a gente Para nossos filhos Até meus netos Alguém que tem por aqui Pertinho que tem neto já Então mora aqui um lazer A água é pura, a água é da serra. Aí eu vinha de madrugada lavar a roupa. Aí eu olhei lá pra baixo, vinha uma mulher com uma troja de roupa deste tamanho, bem alvinha. Aí eu disse assim, eu vou esperar por aquela mulher. Aí fiquei olhando pra mulher esperando, esperei, esperei, esperei. Quando a mulher chegou perto de mim, cadê a mulher? É, menino, eu rebolei a trojinha, não tinha ainda, hoje estou caindo. Eu ia lavar, eu lavava a roupa da Cleia, lavava a roupa desse pessoal aqui da rua. Quase tudo, né? Todos os dias eu lavava. Meu filho é desde criança mesmo. Eu morava ainda com os meus filhos. Lá no São Luís a gente vinha com as trojinhas de roupa na cabeça pra lavar a roupa no lado do Piripau. Era bom demais. Essas casas aqui, cheias, dessa rua por lá que o Didi morava, sentando, encheia d'água. Não lembro o ano, mas teve um ano, eu ainda não era nem casada. Isso foi água muita nesse Piripau aqui na rua mesmo. Tinha menina que era danada pra vir pra onde eu tava. Quando ela chegava, ia tomar banho e ela tava morrendo afogada e eu grito, gritando por uma coisa que eu não entrava. Eu tomava banho e era na beiradinha com a cuia pra andar com a cabeça. A Bel fez, em 1958, ela fez uma promessa de rezar um texto pra ver o açude cheio, porque secou, ficou lá no chão mesmo. O pessoal tirava a água, as lavandeiras antiguas, coava pra passar roupa, né? Aí ela se valorizou em São José e fez um pedido pra o açude cheio. Um dia ela vê o açude cheio, nós, ela não, nós todos. Aí ela alcançou a graça. Aí uma senhora veio a mim dizer que sonhou com a Bel. Ela dizendo, peça a Silvana pra continuar o texto com o açude cheio. Aí nós fomos convidando as pessoas, as minhas famílias de Coréia, pra gente ir rezar. Nós continuamos a rezar o texto. Todo mundo que ia passando já lembrava do que ela fazia. Aí ia ficando. Aí, Deus talvez me ouviu e as pessoas que me acompanharam, né? E o açude tá aí cheio. Foi assim, uma graça, um milagre. Aquele açude, o pessoal fazendo campo de futebol. E cheio, tá aí. E tá aí o movimento. Tá aí o movimento. O tempo de voltar será tão bom. Poeira meu chão! Meu eu mais selvagem, sertão da espiagem, poeira meu chã! Meu eu mais selvagem, sertão da Ira 81. Poeira meu chão... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma